Fala galera, eu sou o Rayan Castro da ginástica de trampolim e esses são cinco fatos que as pessoas não sabiam sobre mim. Fato número um, eu odeio chocolate. Todo mundo sempre me fala isso, me pergunta, nossa, como que você não gosta de chocolate? É a primeira pessoa que eu vi que não gosta de chocolate, eu simplesmente não gosto, eu não gosto do cheiro, nem do gosto, eu já experimentei, já tentei até comer chocolate, mas eu realmente não gosto. Fato número dois, o segundo fato é que eu entrei na ginástica de trampolim com 10 anos, normalmente as crianças entram entre 5 e 6 anos, então com 10 já é um pouquinho considerado tarde, então esse é um fato curioso que pouca gente sabe. Fato número três é que eu odeio gente que se atrasa, eu realmente odeio, eu acho que desde criança na ginástica a gente aprendeu muito que chegar no horário era super importante e hoje em dia eu não suporto as pessoas que atrasam, falam, ah, vou estar lá uma hora. Meio dia e 59 eu estou lá. Fato número quatro, minha comida favorita é massa, qualquer tipo de massa, lasanha, macarrão, em hockey, qualquer coisa que tenha massa no meio, eu amo, amo, amo. Quando eu tiver com sono, meu amor, balance eu, balance eu, balance eu. Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos. O fato número cinco é que eu me cobro demais, eu sou um atleta e um ginasta que sempre se cobrou demais, eu acho que desde pequeno. Quem não me conhece, quem não treina comigo não sabe como eu sou no treino, eu sempre me cobro demais, às vezes isso é uma coisa boa e às vezes é uma coisa ruim, mas é um fato interessante que pouca gente sabe. É isso, galera, espero que tenham gostado e até a próxima.